E aí E aí E aí E aí E aí Eu comprei essa varinha mágica aqui agora Eu quero testar ela no game Olha a velha linha mágica Vamos com calma, vamos com calma Eu levo aqui Gostou do meu dildo aqui? Cadê a minha cruz? Cadê a minha cruz? Não vou botar na tua cruz já Cê gostou do meu dildo? Qual que é o nome do bichão? Patricia Harris Patricia Harris Ai meu deus do céu Caraca se liga Scott é muito mais worth Ah nessa casa não Tutu Ah pera ai eu não peguei a chave Ah ela brilha pra caralho né Qual que é o nome da peça? Patricia Harris Patricia Harris A Brava Anel Patricia Brava Anel Jade Picon você está aqui? Mishp Jade Mijon Patricia Harris onde você está? Mano Mano eu to combado com duas lanternas papito Patricia Harris você está aqui? Tem um bagulho aqui no teto O que? É uma planta Aqui ó Ela falou não Ela falou não Onde é que é a saída dessa casa meu deus? Patrícia Harris Patrícia Harris onde você está? Calma ai vem cá Calma ela falou mesmo? Ela falou não Patricia Harris você está aqui? Ah Ai meu deus eu vou correr Pra onde é que eu vou? Onde é que é a saída? Ela ta falando mesmo? Tá tá Patricia Harris onde você está? Eu tô combindo viado Como é que liga o gerador? Leptyu! Cadê você? Ai ai que isso cara? Ela falou Leptyu Leptyu? Leptyu Vamos sair daqui mano Não a gente tem que ficar viado Patrícia Harris Tem minha irmã ela vai me morrer Ela vai morder tu viado Ah ela falou bathroom É bathroom na real guys Bathroom Bathroom Nossa minha bundinha ta fechadinha Ai guys Então eu to lá em cima Por que isso aqui em baixo? Patricia Harris nos dá sinal Ai caiu algum bagulho aqui Ah mano Patricia Harris onde você está? Não não No Ela vai No? Ela falou no? Patricia Harris nos deu um sinal Falou Então vou botar o livro aqui Ai a saída corre Calma doutor Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima Que nos deu um sinal Ei calma ai Vamos sair daqui rapidão Que eu tenho que ajeitar a minha câmera Ai Tu ouviu? Quem foi? Quem foi? Fez, fez barulho Que que é Deer? Que que é Deer? Eu corri galera Eu corri Vem pra cá A gente ta saindo da casa Ela ta preta mano Oh da medo mané Ai meu deus Da medo pra caraca Mas pera ai eu não to entendendo Ela ta falando Eu não to escutando o piado Opa Que que foi isso mano? Onde eu deixo a câmera? Onde eu deixo a câmera? Eu não consigo desligar agora Calma Ela falou Ela falou bathroom mesmo? Falou Falou Eu vou deixar aqui ó Então deixa aqui mano É isso ai Ta muito escuro Patricia Harris onde você está? Que merda Ta zero grau aqui vela Zero grau Zero grau É patrícia Harris nos deu um sinal É patrícia Harris nos deu um sinal Die 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 Onde é que é a saída? Vai Calma cara É die Ela falou die Ela falou die Ela falou Ela falou Ela falou Ela falou die Ela falou die Ela falou die O tempo todo Vocês ficam acreditando Vamos fingir que é ainda Ai Mano mano Ai Ai tutu Ai tutu Ai Ai Cara Ela tava atrás da gente mano Ela tá na garagem eu acho Viado Patricia Harris nos deu um sinal Vamos vindo pra garagem Tira a câmera daqui Pega e vamos botar na garagem Pera ai Pera ai Eu não quero botar o projetor em algum lugar Eu não consigo botar Na garagem Junto com a câmera Eu to com 3 coisas Me da Me da ele então Projetor? Aham Onde ta o bagulho? Aqui Eu não consigo pegar Ali atrás Eu escutei passos Pera ai Eu vou deixar o projetor no mesmo lugar Pera ai Bota a câmera aqui na frente Na porta Pera ai Vou lá pegar Fica comigo cara Aqui velho Do seu lado mano Vou botar aqui assim? Eu peguei o É É Bota ai Patricia Harris Onde você está? Ela tava vindo Ela tava vindo de baixo Será? Oh ela respondeu Ela respondeu Ela falou real Patrícia Harris nos deu um sinal Não calma ai Não vambora não Vambora não Vambora não Vambora não Tá vambora então Vambora então Não eu não confio no pitoco mais não Eu não confio no pitoco não Eu não confio no pitoco não Vamos ver aqui ó Deixou pra morrer Tem orbe Não calma Desliga Liga o bagulho Espera É porque se ela aparecer Ué Vai aparecer um voltinho se for dot Com ou sem ela Fica olhando Fica olhando Caraca que merda mano Como é que é o volto? Relaxa Johnny É tipo assim É uma silhueta branca Passando na Ai o que eu fiz foi ligar na Claro E a minha net é da team Sabe por que? Clareza Clareza no olhar Ah beleza A gente é equipe rock então mano Eu acho que não tem orbe viado Tem Tem orbe Tem orbe Tem? Onde é que você ta vendo orbe? Eu vi Eu vi orbe Onde é que você ta vendo viado? Cara passou pelo carro Eu não vi nada Passou Eu juro que passou Pelo carro? Certeza Certeza absoluta mano Ela vai passar de novo então Ela vai passar de novo então Calma então é spirit box Calma Que é que ela falou real né É Ela falou Ela falou Pode ser maré, yokai e onryu Consegue imantar muito fácil Vocês querem a câmera? A temperatura é baixa mano Mas não negativo então não é freezing temperature Ou CL Que ai fica refém de uma net lixo Já te puxo Patrícia Harris onde você esta? Ai pera ai Patrícia Harris você esta aqui? Patrícia Harris você esta aqui? Patrícia Harris você esta aqui? Foda Quatro, não é... qual é a temperatura fria? Patricia Harris, você está aqui? Você tem uma fingerprint por aí, velho? Tô vendo. Ela abriu uma porta. Oh, mané... Patricia Harris... Ahn... Barulhês! Tá dando MF. É MF, mas... Não, não tá dando MF. É, MF5 não é. Ah, é dessa parada aqui. Dessa parada aqui, pô. É... Eu tô com medo. Patricia Harris, você está aqui? Não, ela falou não. Patricia Harris, onde você está? Ela não fala. Patricia Harris, não sei se não. Cara, se for temperatura baixa é on real, mano. Calma aí, calma aí. Vamos ver o livro. Não escreveu no livro. Ah, é. Pega o livro e bota aqui, porra. Patricia Harris, você está aqui? Não consigo pegar o livro. Ah, não. Patricia Harris, onde você... Pé, pé, pé. Perdão. Patricia Harris, nos deu um sinal. Pronto. Cara, eu tenho mó medo, mano. Eu não consigo ficar sozinho. Cara, tem certeza que tem orb? Tem, absoluta, absoluta. O Capitas clipou o orb aqui. Ok. Ah, ok. Patricia Harris, onde você está? A temperatura baixa é isso aí, mas não negativa. Deixa eu pegar a MF de novo aqui. Patricia Harris. Eu quero fumar meu cigarro. Fuma, fuma. Fuma, dá uma vez. Não dá, viado. Ai, ai, ai. Minha rosto vi morrer. Me ajuda. Tá, tá, ela está na zona para lá por lá. Fica quase. Fica quase. Vem, vem, vem! Coimbra! Tô em seguida! Tutu! Não! História sempre perto do TU! Abre, abre, Tutu! Abre aqui! Vem, 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 vem! Eu não aceito! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Eu não vou mais lá! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Caralho! Mano! Ele tá vivo! Eu tô passando mal! Mano! Caraca, filho! Ela cantou, ela cantou, só achei que ela cantou! Maluco do céu, véi! Mano! Mano! Cara, eu não... Eu não tô bem não, viado! Eu não tô bem não, viado! Cara, a gente teria que voltar! Mano, calma, calma! Me escuta! Me escutem! Eu dropei todas as minhas lanternas! Confira comigo! Minha medo! Alguém tá me sobrando aí! Eu não consegui apagar a luz! Tá ligado? Eu tropei! Eu não consegui apagar a luz! Tá ligado? Eu tropei! Mano, mano! Tá vendo o seu projetor? Ela tava na direita, eu achava que ela tava atacando você! Mano, Scott! Só que ela ficou piscando! E eu não sabia se era pra sair ou não, viado! Tipo assim, ela apareceu literalmente... Eu tava com o spirit box ligado! Ela apareceu do meu lado! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! E eu tipo, corri pro seu, aí você viu ela com silêncio tão constrangedor! Mano, meu Deus do céu! Tá, e ela canta! Ela escreveu! É, mas isso eu não sei se... Vamos lá ver! Vamos lá ver! Garante! Vamos três! Eu não vou não! Qual que pode ser? Garante! Garante! Vamos três! Vamos três! Vamos três! Ah, mano! Nossa sanidade tá suave! É uma situação difícil! Vem, vem, vem! Confira! Tá com o coração! Tá com o coração! Sanduichinho! Sanduichinho! Mas te protege! Sanduichinho! Vai! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Escuta! Ele falou pra botar o Dodds no chão! A lanterna dele! É, Patricia Harris! Onde você está? Quer dizer... Ah! Ferrou! Não trancou! Ferrou, cara! Eu vou morrer! Mano, eu morri! Num em deim Acordou no chão! Não tem! Não tem... Tutu corre! Sai fora, sai fora! Alguém morreu! Tutu sai fora, sai fora! Chega aqui, chega aqui! O Scott morreu Não tem inscrita, não tem inscrita Não tem, não tem inscrita O Scott morreu por nós Putz, não tinha inscrita Mano, eu não sei Tutu, calma agora, vai lá Me ajuda, Lud, clarimes Marca ela Tá, como é que faz isso, J Evidências Impressões digitais E o Kai, e o Kai E o Kai, e o Kai mano Se não é temperatura baixa nem inscrita Projetor Dots, teve isso Então, provavelmente é Porque tipo assim, eu tirei temperatura, tirei inscrita Só dá e o Kai mano Só dá e o Kai Orb Fantasma e Spirit Box Exato, eu vou de e o Kai Vai ter que e o Kai, e o Kai Scott, e o Kai Pituco, escuta Eu acho que sabe quem te perdeu das outras vezes Porque eu não selecionei Eu fui em Fantasmas E só botei pro que ele podia ser Não Não Era a maré? Não Não Eu sempre vou na maré Música Música Legenda Adriana Zanotto